Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra parra Nem que minha família briga, meus amigos se intrigam, mulher mesmo se indicar Dia de semana eu fico em casa, esquematizando como vai ser a parra Entro no WhatsApp, convido as amigas, preparo o paredão, que a festa ser garantida Coloco o paredão Carlos Bueno pra tocar Hoje na minha festa só bateu ou de parra Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado Porque alguém me segure, que eu tô desmantelada Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra parra Nem que minha família briga, meus amigos se intrigam, mulher mesmo se indicar Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra parra Nem que minha família briga, meus amigos se intrigam, mulher mesmo se indicar Dia de semana eu fico em casa, esquematizando como vai ser a parra Entro no WhatsApp, convido as amigas, preparo o paredão pra festa ser garantida Coloco o paredão Carlos Bueno pra tocar Hoje na minha festa só bateu ou de parra Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado Porque alguém me segure, que eu tô desmantelada Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra parra Nem que minha família briga, meus amigos se intrigam, mulher mesmo se indicar Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra parra Nem que minha família briga, meus amigos se intrigam, mulher mesmo se indicar Eita menino, eita menino, eita menino O Nordeste não vive sem vaquejar, sem vaquejar, os poeiras Dá pra ver de longe que tem vaquejada e a poeira sobe O chicote estrala, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, tem loura, tem morena, dos novos cor de mel No acutou chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o raqueiro sobe dentro da pista no seu cavaladazão Quando chega na pista derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista no seu cavaladazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Estúdio Emerson Souza Pra ver de longe que tem vaquejada e a poeira sobe O chicote estrala, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, tem loura, tem morena, dos novos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Tomando whisky, cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da pista no seu cavaladazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista no seu cavaladazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Música Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz e seja como é que é Preparei a bebida, farro o dia inteiro Carlos Buenco chegou com o caminhão do raqueiro A barra começou com banho de ouro de pá As mina tão dançando em cima da minha javá O trono tá no ar, que o mano desmanteve Aqui o motel calango, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear Estúdio Emerson Souza Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz e veja como é que é Preparei a bebida, farro o dia inteiro Carlos Buenco chegou com o caminhão do raqueiro A parra conversou, com banho tô de pá As mina tão dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar, filmando o desmonteiro Aqui o motel calando, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter barra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água Cavalo bom pra mulherada passear E o paredão já começou a tocar Estúdio Iberson Souza Todo mundo sabe que eu vi do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Todo mundo sabe que eu vi do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Besito é meu cavalo, chicota é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulherada enlouquece quando chego na cidade Invejoso fica louco, porque já sabe Que o raqueiro tá atualizado O raqueiro virou playboy, o raqueiro tá estourado Que o raqueiro tá atualizado O raqueiro virou playboy, o raqueiro tá estourado Que o raqueiro tá atualizado O raqueiro virou playboy, o raqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vi do interior E criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Escuta aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Escuta aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Besito é meu cavalo, chicota é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulher a enlouquece quando chegou na cidade Invejou-se fica louco, porque já sabe Que o raqueiro atualizado O raqueiro virou playboy, o raqueiro tá estourado Que o raqueiro tá atualizado O raqueiro virou playboy, o raqueiro tá estourado Que o raqueiro tá atualizado O raqueiro virou playboy, o raqueiro tá estourado Que o raqueiro tá atualizado O raqueiro virou playboy, o raqueiro tá estourado Atenção na via A vinte o paredão Pra você que não conhece o Duvende Rico Eu vou lhe dizer como ele é Olha o Duvende Rico Ele chega numa festa dando uma de bacana E anda com o cheiro que lembra do cicabana Vestido na moda, imitação da toda linda Cheiro de liberdade, xixirinho com as meninas O relógio dele parece original Mas se olhar de perto pode ver que é falsinho Diz que tem mação mas mora em fundo de quintal É um cara de pau não é réu é o Duvende Parece um milionário mas no fundo ele é liso Quem é? Quem é? É o Duvende Rico Quando vem o garçom é na base do grito Quem é? Quem é? É o Duvende Rico E quando chega a conta toma um já de sumiço Quem é? Quem é? É o Duvende Rico E no final da festa vem com a cara de cinismo Quem é? É o Duvende Rico Ele chega numa festa dando uma de bacana E anda com o cheiro que lembra do cicabana Vestido na moda, imitação da toda linda Cheiro de liberdade, xixirinho com as meninas O relógio dele parece original Mas se olhar de perto pode ver que é falsinho Diz que tem mação mas mora em fundo de quintal É um cara de pau não é réu é o Duvende Rico Parece um milionário mas no fundo ele é liso Quem é? Quem é? É o Duvende Rico Quando vem o garçom é na base do grito Quem é? Quem é? É o Duvende Rico E quando chega a conta toma um já de sumiço Quem é? Quem é? É o Duvende Rico E no final da festa vem com a cara de cinismo Quem é? É o Duvende Rico Estúdio Emerson Souza Se cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Avisa que eu cheguei com a barra E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantado e quase toda mulher anda Procurei novo amor Mas sei que nada deu certo Acho que levei o zero Louco tô queimando É zero gol Se cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boi no chão Eu sem você não dá não Se cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Mas já que nada deu certo Acho que levei zero Logo tô quem falou É zero gol Se cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba pôr no chão Eu sem você não dá não Se cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba pôr no chão Eu sem você não dará Vou largar de cerveça, vou curtir, vou parriar Fim de semana eu vou botar pra quebrar Vou largar de cerveça, vou curtir, vou parriar Fim de semana eu vou botar pra quebrar Mandei lavar meu carro, regulei o som Na quarta-feira o trem começa a ficar bom Mandei lavar meu carro, regulei o som Na quinta-feira o trem começa a ficar bom Na quinta-feira eu faço raiva em minha mulher Pra gente brigar e eu ir lá pro cabaré Na quinta-feira eu faço raiva em minha mulher Pra gente brigar e eu ir lá pro cabaré Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Não se preocupe que essa raiva dela passa Segundo ela me liga Vem meu amor, volta pra sua casa Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Vou largar de ser, pensar, vou curtir, vou farrear Fim de semana eu vou botar pra quebrar Vou largar de ser, pensar, vou curtir, vou farrear Fim de semana eu vou botar pra quebrar Mandei lavar meu carro, regulei o som Na quarta-feira o trem começa a ficar bom Mandei lavar meu carro, regulei o som Na quarta-feira o trem começa a ficar bom Na quinta-feira eu faço raiva em minha mulher Pra gente brincar e eu ir lá pro cabaré Na quinta-feira eu faço raiva em minha mulher Pra gente brincar e eu ir lá pro cabaré Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Carlos doente Deixa de ser, deixa de ser, deixa de ser Não se preocupe que essa raiva dela passa Segundo ela me liga Vem meu amor, volta pra sua casa Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Vamos todo mundo, vamos lá pro cabaré Vamos beber pingue e fazer raiva nas mulheres Bora, 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 bora Toma uma Estúdio Eu sou raqueiro, meu esporte é do tipo ostentação Carro de luz, cavalo, carinho, reboco, varedão Dentro de um amarote lotado de mulher Pois o risco é importante, é o risco é mulherada Que é respeitado, considerado, chego, bota no pressão Se liga e chegou o raqueiro, varedão Eu disse vem novinha e cola com esse raqueiro Vamos tomar o isto pronto pro desmanteiro Vem novinha com o raqueiro ostentação Aqui nós derramo o uísque Eu disse vem novinha e cola desse raqueiro Vamos tomar o isto pronto pro desmanteiro Vem novinha com o raqueiro ostentação Aqui nós derramo o uísque e a mulherada sai do chão Eu sou raqueiro, meu esporte é do tipo ostentação Carro de luz, cavalo, carinho, reboco, varedão Dentro de um amarote lotado de mulher Pois o uísque é importante, é o risco é mulherada Que é respeitado, considerado, chego, bota no pressão Se liga e chegou o raqueiro, varedão Eu disse vem novinha e cola com esse raqueiro Vamos tomar o isto pronto pro desmanteiro Vem novinha com o raqueiro ostentação Aqui nós derramo o uísque e a mulherada sai do chão Eu disse vem novinha e cola com esse raqueiro Vamos tomar o isto pronto pro desmanteiro Vem novinha com o raqueiro ostentação Aqui nós derramo o uísque e a mulherada sai do chão Vem novinha e cola nesse raqueiro Vamos tomar o isto pronto, o desvanteiro Vem novinha com raqueiro, ostentação Aqui nós derramo o uísque Que a mulherada sai do chão Pegada de vaqueiro, estilo fazendeiro Festa de vaquejada, ela sabe que eu sou o primeiro Pai do botão no chão, mulher boa no colchão Elas que tiram onda em cima do paredão Hoje tem vaquejada, já vou correndo pra lá Que a festa só começa quando o vaqueiro chegar Começou e o relógio para, tô sem hora pra chegar O chicote vai estralar Passou na minha mesa que só bebe o de pá O chicote vai estralar Começou e o relógio para, tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Passou na minha mesa que só bebe o de pá E o chicote vai estralar Pegada de vaqueiro, estilo fazendeiro Festa de vaquejada, ela sabe que eu sou o primeiro Pai do botão no chão, mulher boa no colchão Elas que tiram onda em cima do paredão Hoje tem vaquejada, já vou correndo pra lá Que a festa só começa quando o vaqueiro chegar Começou e o relógio para, tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Passou na minha mesa que só bebe o de pá O chicote vai estralar Começou e o relógio para, tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Passou na minha mesa que só bebe o de pá O chicote vai estralar Aqui o Chico atiscava, meu patrão